Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia 13 de abril. No dia 13 de abril chega a primeira temporada do remake da série Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço conta a história da família Robinson, ambientada 30 anos no futuro, gira em torno dos americanos que tentaram colonizar o espaço sideral, mas tiveram a missão sabotada por uma agência secreta, deixando os Robinson soltos e perdidos no espaço. Agora eles precisam sobreviver a ameaças alienígenas e de toda sorte, enquanto precisam manter um ambiente harmônico na família, ligeiramente desfuncional. No dia 13 de abril chega também o filme A Caminho da Fé. Nessa história baseada em fatos reais, o pastor Carlton Pearson arrisca tudo ao questionar a doutrina da igreja e acaba sendo taxado de herédia. O filme conta a história real do polêmico pastor Carlton Pearson, uma estrela evangélica em ascensão, que após um crime de fé no começo do século, passa a pregar que não existe inferno, apenas o criado pelo homem na terra, e a defender a tolerância e a inclusão de todos no amor de Deus independente da religião. A mensagem afastou os fiéis mais tradicionais, colocando-o em confronto com os líderes da igreja, até ser considerado um herége. Isso não o impediu de continuar pregando o chamado Evangelho da Inclusão e a tese da reconciliação universal em outra congregação sob nova denominação evangélica. Em 13 de abril, chega Chef's Table Confeitaria. Esta série documental indicada ao Emmy mostra o que acontece nas cozinhas e nas mentes dos chefes que estão redefinindo o conceito da alta gastronomia. No dia 13 de abril, temos O Únibus Mágico Decola Novamente, segunda temporada. A senhora Frizzle sabe muito bem como manter sua turma interessada nas aulas. Com o empurrãozinho da tecnologia, ela e seus alunos embarcam em um ônibus high-tech, que apresenta às crianças o incrível mundo das ciências. E terracos alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentei aqui quais são os títulos que mais chamaram a atenção de vocês. E não se esqueçam de conferir o vídeo com todas as estreias do mês de abril da Netflix que eu já deixei disponível no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não esqueça de dar uma olhada em como você pode contribuir e sendo o padrinho do Guia Definitivo de Tudo, no link que eu deixei aqui na descrição. Até mais!